Agora eu não tenho dúvidas que ele tem algo com essa mulher. Precisava ver como a defendeu. Está fazendo. Eu me senti culpada por ter contado o que os marinheiros disseram. Não, é que tem algo errado. Não faz sentido. Primeiro o ciúme dela quando viu a gente se beijando. E agora ele defende ela. Damien, diz que me ama, por favor. Vamos nos casar? Isso não é suficiente? Não, não. Eu quero que me diga que me ama e que deseja viver comigo o resto da sua vida. Estarzinha, dei minha palavra que vou me casar com você e vou cumprir. Isso não é uma coisa para me preocupar. Ai, não. Mas não é tão bom ser assim. Porque a vida passa e vamos ficando sozinhas. Ai, me fala. Não tem ninguém em quem a Marina esteja interessada? Ninguém? Bom, aqui nesta cidade ela encontrou um antigo amigo. Um jovem muito atraente, com dinheiro, educado e um gênio da música clássica. Pois Marina já deveria estar casada com essa maravilha. Rico, jovem, educado. Está esperando o quê? Já que você agora está aqui, fale com ela. Hernan é o homem perfeito. Tem que me ajudar. Minha filha não pode se interessar por outro homem nesta cidade. Perfeito. Apesar de eu ser um músico clássico, eu gosto desse bolero. Estão contratados. Quando quero que toquemos? Hoje à noite. Quero que façam a melhor serenata. Tá bom. Lá estaremos, chefe. Está chegando alguém. Está chegando. O que foi isso? Onde? Vamos investigar ali nos arbustos. Algo se mexeu. Vamos. Sim, senhor. Legal. Ai, não tem ninguém. A minha mãe me disse que estaria aqui na igreja com o padre para marcar a data do casamento. Eu não sei por que ninguém abre a sacristia. Ah, e você já sabe como sua mãe é. Com certeza está ocupando o padre Tomás, perguntando como vai decorar cada canto da igreja, os bancos, os corredores, que flores vai colocar, etc, etc. Com certeza. Vamos entrar pela igreja. Sim, senhor. Vamos ver. Olha o pequeno Lázaro. Que trabalhador. Eu pensei que estivesse com a sua damazinha passeando por aí. Estão falando que o Bagri conseguiu uma mulher linda para você. Como é que é o nome dela? Não quero falar sobre isso. Não, somos seus amigos, irmão. Conta para a gente como foi com o seu amorzinho. Não tenho nada para contar. O Lázaro tem razão, Loro. Essas coisas são pessoais. Pois hoje eu vou ao Guacamaia para ver se estão juntinhos. Preste bem atenção. Nem você e nem ninguém vai se meter nos meus assuntos. Nem vai mais rir de mim. Ficou claro? Está bem. Está bem. Só estou brincando. Baixa isso. Calma. Calma. Se você for lá com os federais, eu caio, né? E em seguida, imediatamente depois, cai você. E depois sua irmã morre. Eu mato ela. E depois mato você. Estherzinha? Estherzinha! Que bom que encontrei vocês. Eu tenho uns modelos maravilhosos para o buquê de noiva. Eu ia levar essas revistas à sua casa. Olha, olha só que lindos. Mas tem que ser agora. É você que está interessada em que o casamento aconteça o mais rápido possível. E alguns detalhes levam tempo. É que agora eu vou me encontrar com a minha mãe e com o padre para marcar a data do casamento. Deixe a sua mãe cuidar disso. São muitas coisas para resolver. Por que não vamos ao meu ateliê? Prometo que não vamos demorar. Ainda continua aqui? Sim, eu... Também tinha perguntas para fazer a Deus. Por exemplo, o que vai acontecer entre mim e você. Nada. Não vai acontecer nada. Eu gosto desse. E você cala a boca. A noiva aqui sou eu e não você. Mas eu já escolhi o meu buquê. Agora eu tenho que ver o padre e a minha mãe para ver como decorar a igreja. Vamos, Marília, vem. Até logo. Até logo. Padre Tomás! Temos vidas separadas e jamais irão se unir. Isso não muda o que sentimos. Isso muda tudo. Se você quisesse, se decidisse, eu poderia mudar tudo. Posso tomar uma decisão e carregar o mundo nas costas se for preciso. Eu faria isso e muito mais. Pelo amor que sinto. Já chega, capitão. Já causamos tantos problemas a todos. A sua namorada, a minha mãe, ao Hernan. Não temos o direito de brincar com os sentimentos dos outros. E os nossos? O que vai ser dos nossos sentimentos? Será que não entende? O senhor e eu somos de mundos diferentes, incompatíveis. Por favor, não pense no seu mundo e na sua gente. Só me importa você e o que você sente por mim. Eu... Eu sei que não estou à sua altura. Sei que você é uma mulher refinada e... E sei que eu sou só... Um marinheiro rude que trabalha para ganhar a vida. Mas no coração não... Não tem ordens, não tem razões. Não continue. Esqueça o que aconteceu no seu barco. Tudo o que me disse. Esqueça que me conheceu como mulher e continue me vendo como sua patroa. Se eu te deixo e agora... Vou estar te deixando para sempre. É isso que você quer? É o que realmente deseja? Nos afastarmos e perdermos esse amor que é o maior que tivemos? O casamento de sua filha com o Capitão Fabré deve ser um grande evento. É a ocasião perfeita para que todo mundo veja que não há problemas entre vocês. Assunto resolvido. Não consigo comer. Sinto enjoo só de pensar que tenho que me humilhar diante do filho de Michel Fabré. Não está se humilhando, Fulgêncio. Está salvando a sua imagem. Case ela. E em pouco tempo ela será a viúva. Você já fez várias promessas que não cumpriu. E sempre tenho que pagar as consequências. Já deixou da minha Fabré vivo. E agora a polícia... E agora a polícia federal anda por todos os lados investigando. E tudo. Porque seus homens não souberam controlar a mercadoria. Tudo bem. Assumo minha responsabilidade pelos erros dos meus homens. Aceite as minhas desculpas. É isso? Hã? Para você é muito fácil. Não estou interessado em suas desculpas. O que faço com elas? Não, 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 não. O que me interessa é recuperar o dinheiro que paguei por aquelas mulheres. A tal Norma e a Bettina. Vou indenizá-lo. Está bom assim? Você está muito compreensivo, Hernan. Sim. Isso me faz suspeitar muito, mas eu sei cuidar de mim. Hernan. Enquanto a polícia estiver terminando as investigações... Eu quero que cuide do maldito Damien Fabré. E o elimine. Eu também o quero morto, Fulgenso. Enquanto a polícia não se preocupe. Não vão encontrar nada. Acabarão indo. Eu te garanto. Saúde. Capitão. As coisas começaram mal entre mim e o senhor. Passamos muitos momentos difíceis juntos. Mas agora, um beijo que não sei nem como aconteceu... Não pode mudar nossos mundos. Diz isso para a Estherzinha. Está bem. É o que quero ouvir? Não, não é o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que desejava me beijar tanto quanto eu desejava. Foi um momento de confusão. Mas eu não vou mentir. Eu também desejava esse beijo. Marina. Por um momento eu me deixei levar. Pensei ver um homem que não conhecia. Um homem que me despertava paixão e muitos sentimentos. Já te disse o que desejava escutar e estar satisfeito? Não. Não, porque você continua negando que tem alguma coisa muito forte e muito grande entre nós. Marina. Nós nos amamos. Nos amamos intensamente. Não. Não somos mais as crianças que marcaram as mãos na calçada da igreja. Somos um homem e uma mulher com vidas comprometidas. Alheias. Eu não sei mais como dizer. Se você disser que sim, eu posso mudar tudo isso. Com uma única palavra, eu mudaria minha vida por completo. Iriamos, sei lá, a um lugar onde ninguém nos conhecesse. Inventaríamos uma vida que nos tornasse iguais. Eu te amaria como nenhum outro homem te amou em toda a sua vida. Não, capitão, não, por favor. Por um único beijo da sua boca, eu enfrentaria o que fosse. Retiraria meu pedido de casamento, me dedicaria a você. E te faria a mulher mais feliz desse mundo. Não, não sabe o que diz. Isso é uma loucura. Por favor. Eu imploro que isso seja uma despedida. Tudo tem que voltar a ser como antes, me prometa. Eu nunca minto. Muito menos prometo o que não sinto. Marina. Meu Deus. Por que ela se nega a aceitar o que nós dois sentimos? Esteve em sua casa, Serzinha. Fui falar com você e sua mãe, mas não havia ninguém. Estranho. Minha mãe disse que viria à igreja procurá-lo e batemos na porta da sacristia. Bom, então acho que nos desencontramos. Ai, Padre Tomás. Mamãe, onde estava? Eu estava esperando em casa, mas como não chegou, eu decidi vir buscá-lo. Bom, não tem importância. Agora que estamos todos juntos, vamos aproveitar para irmos à sacristia e marcarmos a data do casamento. Sim, sim. Marina. Olha aqui o dinheiro que você perdeu pela mercadoria que fugiu. Estamos quites? Não sei o que está acontecendo, Mas, por que está me dando uma quantia de dinheiro como essa? Ué, quanto menos problemas entre nós, melhor. Será que essa mudança de atitude não tem nada a ver com a tal Marina Reverte? Fugêncio, não a envolva nisso. Ai, Hernan, Hernan. Vamos, me diz por quê. Por que está tão obcecado por essa mulher? O que ela fez para que a coloque antes de tudo? Minha vida particular só diz respeito a mim. Eu não tenho por que te responder. Porque senão também poderia te perguntar, de onde vem esse ódio pelo Capitão Fabré? Eu acho que é. Mais que óbvio. Da minha Fabré sempre me atrapalhou e me causou problemas. Fugêncio, não vem tentando me enganar. É evidente que tem alguma coisa a mais. Seu ódio pelo Damien vem de dentro. E o que ele te fez para que o odeie dessa maneira? Tem razão. Tem toda razão. Não temos por que sabermos da vida particular dos demais. Nos vemos depois. A tempestade. O senhor anda bastante mal-humorado. Isso não é segredo para ninguém. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Não tenho nada. Está tudo bem. O senhor é quem sabe. Mas parece que tem um demônio solto nesse barco. O senhor com esse mal-humor e, por outro lado, seu tímido aprendiz Lázaro se revelou hoje e ameaçou atravessar o pescoço do Lolo. O que me diz? O que aconteceu? Nada. A gente estava brincando sobre a menina do bar. Ele se incomodou e ficou ameaçando o Lolo. Eu juro que nunca vi o Lázaro reagir desse jeito. Bom, o Lázaro me falou sobre essa menina. Como se chama? É Jasmine, não? É. Parece que o rapaz foi fisgado e está meio apaixonado por ela. Ai, Lázaro. E como essa Jasmine, você a conhece, Bagri? Bem, só vi que é muito bonita, jovem e um pouco calada. Por isso achei que fosse a indicada para o Lázaro. Porque, de certa forma, os dois se parecem. Essa atitude do Lázaro para conseguir o respeito dos marinheiros não me agrada nada. Vou ter que falar com ele sobre essa tal de Jasmine. Odeio esse maldito Capitão Fabré. Porque é lembrança viva do pai dele. Aquele maldito me roubou tudo o que podia. Além de me atrapalhar nos meus negócios, Michel Fabré... ...também me roubou a única mulher que amei na vida. Perseides. Você pagou com sua vida. Pagou com sua vida. E seu filho também vai ter que pagar. O amaldiçoou! O amaldiçoou Michel Fabré! Desde que me roubou a Mercedes... ...meu único e verdadeiro amor... ...minha vida ficou vazia. E o que ela vai ter que pagar. O amaldiçoou. O amaldiçoou? O amaldiçoou. O amaldiçoou? O amaldiçoou? O amaldiçoou. De peixe que recebemos com a última pesca Estamos em dia com a produção Temos um bom ritmo Os trabalhadores estão entusiasmados, contentes, felizes Que bom Quem não parece muito feliz é a senhorita Deveria se alegrar Sabe, os trabalhadores começaram a respeitá-la mais Falam muito bem da senhorita Com certeza começaram a notar os resultados das mudanças Que introduzia o sistema de produção Não, não é só isso, senhorita Desde que a senhorita enfrentou os piratas e salvou a vida do capitão Fabré Se tornou uma heroína para todos eles Isso, isso é uma coisa que nunca vão esquecer É que... Tem coisas que não podem ser esquecidas, não é? É mesmo Há coisas que não podem ser esquecidas Te amas A ti Não, não é só isso, senhorita Não, não é só isso, senhorita Será como você quiser Eu tenho todo o tempo do mundo para nos conhecermos E eu vou estar aqui, pertinho, amando Mas no final, acabará me amando Tenho certeza que vai acabar me amando Exatamente como eu amo você Por você, Marina, eu consegui tudo que eu tenho Para que o dia que eu reencontrasse você Eu pudesse colocar o mundo aos seus pés E não me visse mais como aquele menino estúpido O qual todo mundo ria e que não podia Se defender Agora eu sou um vencedor, Marina E eu devo tudo isso a você Você foi minha inspiração Para chegar aqui onde eu estou Vai se apaixonar por mim, Marina Porque ninguém merece ficar do seu lado Será minha Vai se apaixonar por mim e será minha Vai se apaixonar por mim